Olá, meu nome é Fernando Geligório, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós estudamos magia na Antiguidade, magia tradicional salomônica, cristianismo hermético e oráculos como tarô. Nós já vamos começar o nosso vídeo, mas antes eu gostaria de dizer para você que eu estou disponível para consultas, acompanhamentos, consultas de tarô, treinamento sacerdotal, treinamento mágico espiritual. Caso você tenha interesse em fazer algum dos meus cursos, caso você tenha interesse em fazer alguma consulta comigo, caso você tenha interesse em estudar comigo magia na Antiguidade, magia tradicional salomônica, cristianismo hermético, eu estou à sua disposição. Basta você me adicionar no WhatsApp, neste número que você está vendo agora na tela e também na descrição do vídeo. Me acompanha no Instagram, dá um joinha aqui no vídeo e se inscreve no canal, por favor, para ajudar nas visualizações. Gratidão pela sua presença. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está em mais um Pergunte ao Ligoni. Hoje eu vou responder uma pergunta do Henrique, que diz assim Boa noite, Fernando. Tenho acompanhado o seu trabalho já faz algum tempo e também já comprei diversos livros seus. Achei muito interessante o seu despertar para esse novo caminho e tenho acompanhado os seus posts de trabalho. No post com o Mateus, vi que você comentou que uma biblioteca ocultista atrai uma miríade de espíritos. Eu, em casa, tenho muitos livros de ocultismo. Alguns deles comprei de pessoas que já faleceram e que os parentes queriam se desfazer, pois não tinham interesse. Teve um colecionador em especial, um senhor, que faleceu e comprei diversas coisas e toda vez que pego nas coisas dele, eu passo mal. Já defumei os livros, já limpei e nada adiantou. Tem alguma coisa que eu possa fazer para cortar o que está causando isso? Então, Henrique, meu irmão, se você já fez fumigações, já fez banhos, já limpou os livros de toda maneira e ainda continua passando mal ao tocar nesses livros, e isso já aconteceu comigo também. Então, o que você precisa é entrar em contato com o dono desses livros, com a alma desse morto que está aí, apegada a esses livros. Muito provavelmente, essa alma está ainda apegada a esses livros. Então, se você tiver um cruzeiro em casa, ou se você... Eu digo em casa porque aqui na minha casa nós temos uma igreja do Santo Daime, e a igreja do Santo Daime tem cruzeiro para puxar as almas. Essa é a tecnologia mágica do cruzeiro. O cruzeiro, ele é uma... ele cria uma razão áurea que atrai para si todas essas almas dos mortos que estão aí no astral. É por isso que uma igreja do Daime sempre tem um cruzeiro. Veja bem, quando você está dentro de uma igreja do Daime, lá dentro, naquela luz toda, no seu entorno existe uma miríade de criaturas sombrias, criaturas da noite, daimones diversos que dentro da visão cristã são demônios. O cruzeiro, na frente da igreja, ele serve para atrair essas almas. Então, você pode ir na frente de um cruzeiro e chamar essa alma, entrar em contato com essa alma. Se você for médium, ou você pode levar um médium junto com você, chegando lá, doutrinar essa alma. Dentro do Santo Daime, essa doutrina acontece com o próprio Daime. A gente chama o espírito, chama a alma do morto, conversa com ela e dá Daime para ela. Na tradição da magia, costuma-se utilizar as almas dos mortos para oráculos, ou então para mandar, o mago manda a alma fazer alguma coisa para ele. O que você precisa fazer, já que você está passando mal, a entrar em contato com esses livros, a pegar nesses livros, é chamar essa alma e conversar com ela. Explicar para ela que agora os livros são seus, você adquiriu os livros, porque muito provavelmente essa alma ainda está apegada a esses livros aí no plano astral. Essa alma ainda não, por conta deste apego, ela não conseguiu se separar ainda desses livros. Então, você precisa chamar essa alma. Se você for um mago e souber trabalhar, né? Você precisa chamar essa alma e conversar com ela. Se você não souber fazer isso, você procure alguém que saiba fazer isso, para que você possa resolver esse problema e parar de ter esse tipo de recorrência, de passar mal ao tocar nesses livros que estão aí dentro da sua casa. Meus irmãos, gratidão pela pergunta de vocês, gratidão por me acompanharem aqui nesse canal. Eu preciso muito da inscrição de vocês. Então, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações aí apertando o sininho, para que vocês não percam nada do que eu estou postando aqui para vocês. Esse trabalho é para vocês. E caso vocês queiram fazer comigo uma consulta, caso vocês precisem de orientação espiritual, eu estou disponível. Está aqui na tela o meu e-mail, está aqui na tela o meu WhatsApp. E se você deseja estudar comigo e se tornar um associado, apenas com R$ 100,00 por mês, você tem acesso a todos os meus cursos e instrução espiritual. Gratidão pela sua presença. E que Deus e a Virgem Mãe sobre toda a humanidade estejam com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus e a Virgem Mãe sobre a humanidade estejam com vocês.